Oi gente, mais um bom dia Montreal e eu vou fazer um vídeo sem edição, então vou tentar falar bem rapidinho e sem cortar nada porque eu tô mesmo sem tempo. Eu queria só contar pra vocês que eu tô indo pra Flórida, então foi tipo uma coisa surpresa eu tô indo amanhã e eu comprei a passagem ontem à noite pra voltar. Eu vou de carro do Canadá até a Flórida, é bem longinho tipo umas 23 horas e depois eu volto dia 8 de avião e quando chegar aqui eu encontro os meus pais aí a minha host family vai continuar lá na Flórida. Então era só pra anunciar isso, dizer, me desculpar porque não vai ter o vídeo de... como é que é o nome? De melhores momentos e cara, quando eu voltar pro Brasil vou continuar fazendo vídeo de intercâmbio, respondendo em todas as perguntas que vocês têm mas agora eu tô mesmo sem tempo, eu tive que exasiar todo o meu quarto porque quando eu voltar eu vou pro hotel com os meus pais então eu tive tipo um dia pra colocar tudo dentro da minha mala pra ir pro Brasil. A minha mala que já vai pro Brasil já tá tudo limpo assim, basicamente. É a última vez que vocês vão ver esse fundo, então se despeçam do fundo e tá uma loucura, tá loucura, loucura. Eu ia ficar aqui, a Lena vai sair amanhã, então daqui a pouco eu vou cuidar um time com ela pela última vez ela vai sair amanhã não, vai sair terça, amanhã segunda. E eu ia ter o dia do Canadá, eu ia passar com os meus amigos na noite no Porto Velho mas eu já cancelei também porque a Flórida é uma oportunidade única e a gente conseguiu um preço muito legal de passagem de volta isso é uma passagem e eu não vou ter gasto nenhum porque lá eles têm casa na Flórida, então eu fico lá com eles uma semaninha e quando eu voltar eu continuo em Montreal, eu tenho mais 5 dias aqui em Montreal com os meus pais depois eu vou pra Quebec City um dia, depois eu vou pra Ottawa, depois Toronto, Niagara Falls e depois acabou tudo hoje é o último dia de intercâmbio, gente, vou começar a chorar hoje é o último dia de intercâmbio, então hoje é dia 30 de junho e era pra mim estar saindo hoje se eu não tivesse que ficar mais algumas semanas pra visitar o Canadá, o resto do Canadá e foi tudo maravilhoso, eu espero que vocês tenham gostado, me desculpem de novo pela falta que vai ter de vídeo essa semana não sei como é que é a internet na Flórida, eu vou tentar filmar o máximo lá, tipo, eu acho que eu tô pensando em fazer vlog e colocar no Bonjour Isadora, que é o meu outro canal aqui no YouTube e qualquer dúvida que vocês tenham de intercâmbio, não se preocupem que quando eu voltar pro Brasil vou fazer um monte de vídeo respondendo e vou editar todos os vídeos finais, eles vão sair depois mais tardinho mas eu tô na correria, eu já sabia que ia ser assim no final, uma correria, mas eu não imaginei Flórida assim porque eu pensei que ia ter uma semana aqui sozinha e só pra relaxar e andar mas apareceu oportunidade e eu não podia perder e muito obrigada pelo apoio, então, e tchau pro fundo e eu vejo vocês no próximo Bonjour Montreal